As mães portadoras são indicações médicas muito simples, porque não se fala do empréstimo benéfico de útero para uma mulher que não quer engravidar é simplesmente porque não tem tempo, ou não quer formar o corpo, e eu sou o problema nisso, mas não é isso O que nós pedimos na realização foi a prostituções. A mulher que tem um útero normal, mas que teve uma doença grave e teve que remover o esquema do útero, por exemplo, teve uma doente, que engravidou conosco, estava toda feliz e de repente a placenta transformou-se num cancro. Então, tirou-se o bebé, tirou-se a placenta, se elas já estavam dispersas, quimioterapia, radioterapia, a senhora ficou curada, mas teve que se tirar do outro. E outras situações de esterectomia, será que uma mulher que teve que se ferir esterectomia por causa da doença não tem tempo e de ter o seu bebé? Sim, não tinha tempo. Para quem goste de ter o seu bebé? E a outra situação, são situações mais raras, que são as meninas que nascem com o útero ausente ou o útero desmorto, ou o útero fiat como caído. E também não tem culpa de nasceram com o morto concluído, não pode ser subsídio. A doação para mães portadoras, em primeiro lugar, é favorecida. familiares de ideias, uma mãe, uma irmã, uma primo, por exemplo, de extrema ligação afetiva e confiança da família. Em outro caso, não tem uma legislação própria, em termos de papéis de advogados e de seguimento de um jurista, e tem uma assistência social que leva sempre os pais com o portador e vizinha, porque também não pode ser uma portadora qualquer vida. Obrigado. Obrigado.